Música Olá, está no ar o Resenha Cultural. Dessa vez vamos falar sobre o espetáculo Doroteia de Nelson Rodrigues, dramaturgo e jornalista brasileiro. Por que demoram? Você está tudo preparado? Tudo? Não é mesmo? Há visto o seio, o lábio? Escrita em 1949, Doroteia foi alvo de inúmeras críticas, sendo considerada um fracasso de público daquela época. Atualmente, porém, a discussão sobre a sexualidade humana e a repressão fazem da peça um clássico da dramaturgia brasileira moderna. Dormirias? Dormirias, sim. Mas o sono não me salvaria. O sono é pouco e eu poderia sonhar com as mutilas. Eu não quero nenhum sonho. Quero morrer? Quero morrer. O enredo narra a história de uma linda mulher que, após perder o filho, decide abandonar sua vida mundana e buscar redenção na casa de três primas. Só que para aceitar Doroteia, o trio impõe uma condição, que ela fique feia. O roteiro, que parece fantasioso à primeira vista, mostra as múltiplas faces do ser humano, capaz de surpreender, encantar ou chorar. O espetáculo mistura sensualidade, suspense e humor. O cenário possui poucos elementos, criando uma atmosfera para onde convergem o sonho e a realidade. Vale a pena conferir. E esse foi mais um Resenha Cultural. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti